Pensarei, se desta vez vou ficar com você Outra vez eu perdoei, outra vez eu chorei Pensarei, se desta vez vale a pena ficar Nunca mais vou sofrer, nunca mais vou chorar Eu já pensei, não vou ficar Não, não quero mais amar Eu já pensei, não vou ficar Não, não quero mais amar Pensarei, se desta vez vai a pena Ficar, nunca mais Eu vou sofrer, nunca mais vou chorar Eu já pensei, não vou ficar Não, não quero mais amar Eu já pensei, não vou ficar Não, não quero mais amar Não, não quero mais amar